E tivemos as primeiras imagens das gravações de Besouro Azul, o filme que por muito pouco ainda não estava sendo cancelado, mas eu gostei dessas primeiras imagens, que mostra o Miguel vestido de Besouro Azul, vamos ver. E aí pessoal, tudo bem? Tivemos as primeiras imagens do filme Besouro Azul, que deve ser lançado no ano que vem. Aqui está a imagem dele, que é atrás aqui, mas ele fica assim atrás de mim, não tem problema não, o importante é ter o cenário. Mas aí, quem é que veste o manto de Besouro Azul é o Miguel, na verdade o nome do ator é Solo Mariduinha, mas como ele é o Miguel de Cobra Kai, eu sempre chamei de Miguel, então está o Miguel vestido de Besouro Azul. Mas o negócio é o seguinte, se essa junção da Warner com a Discovery saísse assim 2, 3 meses antes, esse filme aqui já tinha rodado há muito tempo, porque é plano novo do David Zaslav, que é o chefão novo lá da DC, da Warner, o plano deles é focar em fazer mais produções dos mais famosos, dos medalhões da DC, que é o que todo mundo sempre quis, né? Foca na trindade, da trindade você vai ampliando e desenvolvendo, e não fica nesses personagens secundários, terrestiais e quartenários. Aliás, eles tinham até feito o filme, anunciado o filme dos irmãos gêmeos, dos super gêmeos, perdão, já tinha elenco para o filme já, da produção de diretor, escritor, roteirista, tudo pronto, mas ele falou assim, esse tipo de projeto, corre com ele, não vai ter mais, cancelaram 200 mil ou mil outras coisas também. E esse filme aqui, gente, para mim seria um que seria facilmente cancelado, porque, não sei se você, pergunte a sua avó aí se ela sabe quem é Besouro Azul, né? Sua avó sabe quem que é Batman, ela sabe quem que é Mulher Maravilha, mas Besouro Azul está por fora, então esse seria um dos que seria cortado. Como a produção já estava em andamento mesmo, igual o filme da Batgirl, já está praticamente pronto, então não tem como cancelar, é isso aí mesmo, e vamos ver se dá rock, se ele se dá lucro mesmo, eles focam em uma continuação aí. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, né? Que eu sempre trago essas notícias aqui, principalmente desse filme que eu quero ver, porque eu gosto desse ator, e esse filme ainda tem um especial, que é a presença da Bruna Marquezine, Brasil e o Rio, está lá, nossa Bruna Marquezine, nossa Bruna, que eu não sei se eu conhecesse ela, né? Que ela, aliás, ficou felizassa de receber a notícia, também não é para menos, mas está lá representando o Brasil, eu quero muito ver ela no filme, eu acho que o filme vai ter uma produção legal, então vamos ver como é que vai ficar esse filme. A questão é que não teve gravação somente no estúdio, teve gravação em lugar aberto, e aí câmeras e paparazzis pegaram o Miguel vestido de besouro azul. É muito legal de ver essas imagens aí, porque pelo uniforme a gente consegue já ver muitos detalhes interessantes, tem aí nas costelas, assim, alguma coisa, tipo pata de inseto, que não fica aquele uniforme super moderno, só traços, né? Mas não, fica coisa de besouro mesmo. Eu gostei dessas imagens, mostra aí também de máscara, né? Aí, pode ser, claro, pode ser ele, mas também pode ser o dublê na gravação das cenas, eles fazem essa mistura aí, mas eu achei muito interessante, eu acho que o uniforme está muito bem feito, não está um cosplay, igual todo mundo fala assim, nossa, esse uniforme ficou cosplay. Não está mesmo, está um uniforme decente, então eu acho que pelo uniforme, eu acho que esse filme vai ter um orçamento interessante, né? Espero muito que a história seja boa também, que seja uma boa história de origem, e que tenha continuação mesmo, se o filme for bom de fato, tenha continuação. E esses filmes, né, com personagens secundários e terciários, eles indo bem, conseguem se desenvolver um personagem, o próprio personagem do Besouro Azul, conseguem trazer agregados ali pra ele, pra que esses possam conviver com os medalhões, com os grandes mesmo, que é o que a gente gosta. Então, não é que só pode existir os grandes e não tem espaço pra mais ninguém, só que pra poder ter espaço pros secundários, é legal que eles sejam agregados ali, aos poucos, de forma progressiva ali, de forma que a galera vai ficar conhecendo. Porque um dia também o Batman era desconhecido, o Superman já era famoso, mas um dia o Batman não, então assim, e mesma coisa, o Mulher Maravilha também, das antigas, mas um dia o Flash também não era famoso, e chegou e foi ficando e virou medalhão. Então tem que ter espaço pros novos, mas progressivo. Eu tô achando que tá legal, tô achando que esse filme vai ser interessante. Comenta aqui o que você achou das imagens, se esse é um dos filmes que você mais quer ver da DC no ano que vem. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.